Bom, gente, agora a gente vai para a última aula de hoje, História. A gente vai trabalhar com as páginas 44 até a 46. Vai falar sobre povos do Brasil. A gente já falou sobre alguns povos e o último deste livro do este trimestre são os povos do Brasil. É para fazer uma leitura com bastante atenção. Vocês podem fazer uma leitura em voz alta para variar um pouquinho e para trinar, né? Falar, porque vocês, lendo em voz alta, vocês escutam se vocês estão falando corretamente, se vocês estão pausando corretamente. Então, façam essa leitura de hoje em voz alta, ok? Depois que vocês fizerem a leitura, a lição de casa de História são as páginas subsequentes, que são a faixa 47 e 48, que vai falar sobre os instrumentos usados na pré-história e também vocês vão fazer uma produção de texto sobre os dias atuais. É só seguir as instruções da apostila e fazer o texto, ok? Qualquer dúvida de qualquer matéria, vocês me chamam lá no grupo e a gente resolve, ok? Até amanhã!